Música Há pouco mais de um mês, a presidenta Dilma Rousseff publicou o decreto 8.243, que instituiu a política nacional de participação social. A legislação que será orientada pela Secretaria-Geral da Presidência da República. O decreto trouxe à tona uma questão polêmica. Até que ponto os movimentos sociais que não foram eleitos diretamente pelo povo podem participar da criação de políticas públicas no país? Este é o tema desta edição do Panorama IPEA. Para conversar sobre o assunto, recebemos no estúdio Roberto Pires, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Aqui também, Rebeca Abres, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Antes de iniciar o debate, veja o que diz o diretor do Departamento de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Pontual, sobre o decreto 8.243. Na verdade, o que ele faz é um processo de organização e de dar maior sistematicidade a um conjunto de instâncias, de mecanismos de participação, já existentes, como são os conselhos, as conferências, as ouvidorias, as audiências, as consultas públicas, as mesas de diálogo, ao dar mais sistematicidade e ao orientar todos os órgãos da administração federal direta e indireta, de que é importante que eles criem mecanismos de escuta, de diálogo, de participação para a elaboração e implementação das políticas, ele transforma a participação social em um método de governo. Ele cria também o que a gente chama de um sistema nacional de participação social, que é o que? A política estabelece os objetivos, as diretrizes, as orientações e o sistema são as recomendações que ele contém no sentido de uma melhor articulação entre esses mecanismos. Roberto, Rebeca, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA. Obrigada. Obrigada. Roberto, vou começar por você. A gente acabou de ver aqui a explicação do diretor Pedro Pontual e eu queria que você me falasse aqui como é que você avalia o cenário da participação social na política. Você acredita que um decreto para regulamentar essa participação é realmente necessário? Bom, a busca por uma maior incorporação da participação dos cidadãos e dos grupos organizados da sociedade na produção das políticas públicas, ela tem sido uma marca da evolução das democracias mundo afora. Tanto de países desenvolvidos quanto de países de desenvolvimento. Nas últimas décadas a gente tem observado uma crescente adoção de processos que permitem cidadãos e organizações da sociedade civil tomarem parte nesses debates, na tomada de decisões, na fiscalização dessas políticas. E isso no Brasil, nos últimos 25 anos, esse processo tem sido também cumulativo e gradativo. A gente vê ao longo desse período uma incorporação crescente de formas de participação que variam de conselhos, conferências, ouvidorias, audiências públicas, consultas públicas e por aí vai. De forma que hoje a gente pode dizer que a participação social já é um dos traços da atividade governamental no Brasil. E por isso, esse decreto recente, ele é uma peça importante na consolidação desse processo. Ele, de fato, ele não cria essas instâncias de participação, elas já existem, mas ele vem introduzir uma série de aperfeiçoamentos, de requisitos para uma maior abertura desses espaços e para o fortalecimento deles na produção das políticas no país. Rebeca, na sua opinião, como é que a Política Nacional de Participação Social colabora para aprimorar a democracia dentro do Brasil? Bom, como o Roberto disse, essas instituições participativas têm algum tempo no Brasil de existência. Não são uma coisa muito nova. Temos várias décadas, na verdade, de criação de espaços participativos. Então, isso aconteceu em muitas diferentes áreas. Eu acho que uma das contribuições centrais desse decreto é dar uma sistematização a esse processo que tem acontecido de uma forma diversa e fragmentada. E é feito de uma forma leve, respeitando bastante as diferenças de cada área. Eu acho que o decreto tem uma linguagem bastante branda, sem obrigar as diferentes áreas de política pública fazer mudanças, mas sugere alguns avanços democratizantes. Por exemplo, propõe que as diferentes instâncias garantem a diversidade de participação, de que uma diversidade de pessoas possam participar, que tenham transparência e publicidade nas suas ações, que eles tenham um certo planejamento, uma organização maior. E que as áreas que não têm participação ainda, tentam planejar nesse sentido, sem muita definição de como cada área deveria fazer isso, que eu acho muito importante porque a administração pública tem uma diversidade muito grande de tipos de ações, mas que propõe um pouco dessa criação de algumas regras básicas para esse processo que já existe, que já está acontecendo. Roberto, com essa nova política, com o decreto, todas as decisões, a partir de agora, vão ser obrigatoriamente, vão ter que passar necessariamente por um debate anterior, junto com os conselhos, junto com a sociedade civil. O executivo agora pode tomar decisões diferentes do que foi sugerido pelo conselho ou não? Isso acaba? Esclarece isso aqui para a gente. Sim, o decreto não cria nenhuma obrigação que já não existia. Há grande variação entre as diferentes políticas. Algumas políticas já possuem conselhos instituídos, como a área de saúde, meio ambiente. Outros ainda não têm conselhos, mas têm outros mecanismos de participação, como ouvidorias, audiências públicas. O decreto não impõe essa obrigação de que toda decisão do executivo tem que ser submetida à participação. Pelo contrário, ele apenas estimula que essas decisões sejam tomadas a partir de consultas aos atores da sociedade, que eles possam opinar, e que isso qualifique as decisões do executivo. Então, não há de maneira alguma um enfraquecimento do poder de decisão do executivo. As experiências de conselhos existentes hoje, inclusive, por exemplo, como o conselho de saúde, todas as decisões, resoluções tomadas pelo conselho, elas precisam ser homologadas pelo ministério, pelo ministro, no caso, o ministro da saúde, para que elas tenham validade legal. Então, não há, claramente, não há uma perda de poder, mas o que o decreto tenta fazer é estimular um maior diálogo, uma incorporação de perspectivas, visões e informações que qualifiquem essas decisões do executivo. Tem um ponto aí que, tanto o Senado Federal, quanto a Câmara dos Deputados, os presidentes dessas duas casas e alguns parlamentares os acompanharam aí, numa cobrança pela revogação desse decreto. Segundo, inclusive, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o decreto fere a autonomia entre os poderes, porque quem representa o povo é o Congresso Nacional, segundo ele, e alguns juristas também concederam entrevistas com o mesmo ponto de vista. O que vocês pensam sobre esse ponto de vista, sobre esse olhar ali do Congresso e de alguns juristas, professora? Bom, eu acho que é muito claro que o decreto está fazendo o que o decreto deveria fazer, que é organizar a administração pública do executivo. O executivo também é representante do povo, não é somente o parlamento que é eleito para representar o povo, mas a única pessoa no executivo que é eleito é o presidente ou a presidenta, e existe uma imensa máquina pública com milhares de funcionários, também não eleitos, que tomam decisões sobre N diferentes políticas públicas sobre todas as questões. Então, quando um decreto é feito como esse, que sugere que esse processo de tomar a decisão da alçada de políticas públicas do próprio executivo é feito, eu acho que isso está dentro das condições e da responsabilidade da própria presidência de organizar seu processo decisório do jeito que bem quiser. De forma nenhuma, um conselho ou um espaço participativo pode tomar uma decisão que vá contra uma lei. As leis continuam totalmente válidas para esses espaços, do mesmo jeito que elas constrangem o que qualquer ato executivo pode fazer. Roberto, e você? Surpreendeu muito a reação de alguns parlamentares e de alguns juristas nesse sentido, porque o decreto não fere de forma alguma ou interfere nas competências do Congresso. Nenhum conselho, conferência ou audiência pública poderá decidir coisas que são de competência do Congresso. Tudo aquilo que está estipulado na Constituição como sendo de competência do Congresso permanece assim. A única alteração que o decreto tenta produzir é fazer com que as decisões que cabem ao Executivo, que cabem aos órgãos e às burocracias do Poder Executivo, possam contar com essa interação mais qualificada com a sociedade. E surpreende porque essas coisas, esse processo já está em andamento. Então, ver a reação de alguns parlamentares assustados com o que o decreto pode provocar, foi também bastante interessante de se observar. O nosso debate continua daqui a pouco. No próximo bloco, vamos abordar de que forma o decreto deve dar voz aos movimentos sociais. Até já. Voltamos com nossos convidados na discussão sobre a política nacional de participação social. Professora Rebeca, a publicação desse decreto fomentou aí um debate sobre os três tipos de democracia. A representativa, onde é o Congresso que decide, a participativa, que conta com o apoio de conferências e conselhos, por exemplo, e também a direta, onde o povo participa ativamente das decisões políticas. Na sua opinião, em qual desses três tipos de democracia a política nacional de participação social se encaixa? Olha, essa política, esse tipo de experiência participativa, na minha opinião, cabe em todas as três concepções de democracia. O que é democracia direta? É o indivíduo cidadão ter acesso direto à tomada de decisão. Ouvidoria é um exemplo disso, que o indivíduo, sem ter que se mediar por nenhuma outra instituição, pode acessar o processo de tomada de decisão. A democracia participativa, a gente normalmente associa com a possibilidade das pessoas, em vez de só participar individualmente, de interagir um com o outro, discutir, dialogar, que é o que se faz nos conselhos, nas audiências públicas, em várias das possibilidades virtuais de discussão. Mas eu acho que talvez o mais interessante é pensar sobre esses processos como partes também do processo representativo, da democracia representativa. Então, lembra que eu falei antes que a presidenta é eleita, ela é uma representante. Mas essa representação, se a gente entender a representação como um arranjo em que a população elege alguém, e aquele alguém é autorizado a tomar decisões no lugar daquela pessoa, mas tem que prestar contas. Essa relação, essa complexidade de atos executivos que é incluído dentro das responsabilidades daquela representante, a presidenta, é muito grande para caber dentro de um momento, de um voto, uma vez a cada quatro anos. Então, os teóricos de representação, hoje em dia, cada vez mais falam da necessidade de ampliar a relação representativa, entre representante e representado. E um dos caminhos para isso é através de criar mecanismos de comunicação, como são todos esses espaços participativos. Roberto, a crítica e a grande crítica ao decreto 8.243 é que ele cria uma política de participação social que é gerenciada pelo próprio Poder Executivo. Será que um ato criado pelo Poder Executivo, como esse decreto, pode ser um meio legal para corrigir essa representação e, ainda por cima, encarregando o próprio Executivo de coordenar essa representação? Bom, esse é um esclarecimento importante. Apesar dos muitos avanços nessas últimas décadas, com a criação desses espaços de participação e a sua disseminação, hoje a gente ainda enfrenta uma série de limitações que dizem respeito ao funcionamento desses processos. limitações que, às vezes, fazem com que esses espaços sejam menos públicos do que deveriam, menos transparentes, fazem com que o acesso a esses espaços seja mais restrito do que aberto aos diversos interessados. Então, um dos objetivos centrais desse decreto é justamente corrigir e aperfeiçoar essas falhas. Então, imaginar que esse decreto aumentaria o controle do Executivo sobre a participação é um equívoco, porque ele justamente tenta fazer com que esses espaços de participação se tornem mais oxigenados, mais abertos, obedeçam a regras e critérios de funcionamento de maior qualidade e que, assim, a partir disso, propiciem uma maior representatividade dos interesses da sociedade nesses espaços. Roberto, agora, a implantação da Política Nacional de Participação Social vai implicar aí numa perda de função das instituições representativas? Não, de forma alguma. Como a gente vinha discutindo, a maior parte desses processos participativos que existem hoje foram, inclusive, criados por atos legislativos. Foram os próprios parlamentares que propuseram ou acataram sugestões do Executivo no sentido de criar espaços de participação. Portanto, a existência deles é consoante com vários objetivos dos próprios legisladores. E, também, como a gente mencionou, as competências desses processos participativos não interferem com a do Poder Legislativo. Então, a gente precisa enxergar essa relação muito mais numa perspectiva de complementariedade e qualificação do debate do que numa perspectiva de concorrência e substituição. Rebeca, uma outra crítica ao decreto é que os conselhos dos quais vão ter aí grande importância e também outros movimentos sociais que vão atuar dentro dessa política são formados aí por um grupo crescente de pessoas que, para quem a questão do ativismo, da militância política virou uma profissão, né? E não vai ser aí uma representação que garanta, talvez, a pluralidade de todas as vozes dos brasileiros. Qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, de fato, essa questão toca no principal problema de qualquer processo participativo e democrático, na verdade. Qualquer espaço participativo aberto à população como um todo vai tender a atrair mais certas pessoas do que outras. As pessoas menos politizadas, menos interessadas na política vão participar menos, bem como vai participar menos quem tiver menos recursos, menos escolaridade. Isso é tudo muito bem constatado nas pesquisas sobre espaços de participação, de que há uma desigualdade de quem participa desses processos. Agora, tem várias razões que eu acho que... Bom, eu acho que isso é um problema inevitável de qualquer processo que depende mais da participação, mas também é um problema na democracia representativa. porque os partidos políticos também são organizações com suas estruturas internas que não são plenamente abertas a qualquer cidadão e são os mediadores do processo de representação. Então, nós não temos nenhuma forma de representação ou de participação ou de construção da vontade popular que não seja mediada por organizações. O que acontece com a ideia por trás dessa política, que eu acho muito simpática, é criar uma multiplicidade de arenas de participação que tentam atrair diferentes tipos de públicos. Então, alguns desses espaços são mais fechados e outros são muito mais abertos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com uma discussão sobre de que outras formas é possível aumentar a participação social nas decisões públicas. Estamos de volta com o nosso debate sobre o decreto que institui uma política nacional de participação social. Roberto, na sua opinião, faltou aí um maior debate, um espaço mais aberto para refletir sobre a questão desse decreto 8.243? E será que foi isso aí que gerou tantas interpretações diferentes para o mesmo decreto? Que gerou tanta polêmica? Olha, eu diria que em parte sim e em parte não. Em parte sim, porque mais debate, obviamente, poderia ter contribuído para esclarecer vários pontos que acabaram se tornando polêmicos e nem precisavam ter se tornado tão debatidos ou chamado tanta atenção. Mas, em parte não, porque também a reação a essa proposta, ela veio também de um conjunto de atores que, por estratégia política, se opõem a uma maior abertura das decisões do governo à participação da sociedade. São atores políticos que utilizam de estratégias que envolvem menos diálogo, menos contato com o cidadão, com a sociedade, e se veem, em alguma medida, ameaçados com a ampliação da participação e desse processo. E tem aí a questão também de que quem está engajado em movimentos sociais, quem é militante, quem participa, já tinha ouvido falar nessa possibilidade de uma política que regulamentasse, que desse mais segurança para esses movimentos agirem. Agora, quem nunca participou de movimentos sociais, às vezes, não tinha ouvido falar nisso, e isso pode ter surpreendido. Professora, na sua opinião, o que acontece, então? A gente tem que, as pessoas, para participarem e para opinarem, têm que estar, então, engajadas em movimentos sociais obrigatoriamente? Como é que se vê isso? Olha, isso é uma questão muito interessante, né? Para mim, um dos grandes insights das manifestações que aconteceram no ano passado foi, depois de eu estar estudando e acompanhando as políticas participativas brasileiras desde o início dos anos 90, e ver isso se tornar uma parte bem central na forma que as decisões são feitas no Brasil. No exterior, o Brasil é muito visto, conhecido internacionalmente, pelas suas inovações participativas. É uma das coisas que a gente mais vê quando estrangeiros falam sobre o Brasil. E, de repente, de escutar nas manifestações uma crítica à democracia brasileira, muito no sentido de que queremos mais participação, queremos mais acesso a tomar a decisão. Então, essa crítica eu acho que a gente tem que escutar. Eu concordo com o Roberto que as críticas que saíram no noticiário das últimas semanas não vêm desse lado, vêm de um público que tem como interesse criticar o governo. Mas aquela população sugeriu que esses espaços que foram sendo criados ao longo de várias décadas, temos milhares de conselhos existentes, dezenas de milhares, literalmente, de conselhos, gestores e municípios no Brasil inteiro. Mas parece que esses conselhos não são vistos, não são conhecidos, não são notados pela população em geral, por uma grande população que naquele momento se dispõe a ir para as ruas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que tem que ter um processo de comunicação muito mais ampla, de massificar esses espaços e do conhecimento sobre esses espaços e de criar, provavelmente, especialmente a nível local, mais caminhos de acesso à participação. Isso não é necessariamente tudo coisa para o governo federal fazer. Tem muita coisa ali que tem que ser feita em nível municipal, local também. Esse é o ponto, né? Quem quer participar, quem quer atuar e decidir junto com o governo, também tem que se mobilizar para chegar até lá. Roberto, e na sua opinião, quais seriam outras possibilidades de aumentar a participação social nas decisões brasileiras? Um dos objetivos desse decreto é, inclusive, esse, é tentar multiplicar e pluralizar essas oportunidades de participação. O debate que se travou nesses últimos tempos sobre o decreto acabou se centrando muito na figura dos conselhos. Mas um dos objetivos do decreto é estabelecer também a importância de conferências, mesas de diálogo, ouvidorias, consultas, audiências públicas e espaços virtuais de participação. Então, o próprio decreto já oferece um conjunto variado de espaços de participação. Além deles, é importante também a gente ressaltar o crescente uso e mobilização das redes sociais. Isso, certamente, tem oferecido oportunidades de organização e de mobilização de cidadãos e cidadãs que antes não encontravam formas de discutir política. E, finalmente, uma outra forma que poderia amplificar tudo isso era uma maior conexão com os meios de comunicação. Hoje, a cobertura que se dá a esses espaços e eventos de participação ela é muito aquém daquilo que realmente acontece. Então, hoje a gente tem conferências nacionais que estabelecem debates riquíssimos mas que não são noticiados, não são televisionados, não aparecem em jornais. Então, se isso acontecesse, certamente a gente teria também um maior conhecimento e engajamento da população nesses espaços. E, professora, para a gente encerrar, então me fala aí a sua opinião também sobre quais outros espaços, de que outras formas, espaços podem ser abertos para participação social. É, eu acho que o problema não é tanto inventar novos espaços mas tornar mais vitais os espaços que já foram criados que já existem, as possibilidades que nós conhecemos. Agora, o terreno desconhecido ainda nessa área é a internet. Então, o que eu conheço tem algumas experiências de fazer voto pela internet mas isso acaba produzindo aquela democracia direta, aquela relação muito individualizada que a pessoa só expressa a sua opinião. Mas com as redes sociais e as novas, esse internet ponto 2 a gente tem possibilidade de interação coletiva que simplesmente eram inconcebíveis há pouco tempo atrás. Eu acho que é nesse sentido que temos que pensar no futuro e com certeza estaremos pensando. Rebeca, Roberto, muito obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA foi um prazer recebê-los. Muito obrigada pela convite. Agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho